Que cabelo é esse? Que meu? Pô, você não fala que meu cabelo é RGB não, mano, que eu ligo de novo aqui o negócio, hein. Muito belo, muito belo. Alô, Razer, liga! Vem, 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 vem pra live. Cara, eu tô forçando com esse time aqui, não é pra eu jogar com ele não, mano. É pra gente jogar o que acaba com a caparada rápida. Forçando demais com isso aqui, hein. Forçando muito, hein. Pouca coisa. Ih, tá sem canal. Forçar, fazer eles tomar as panc... Ah, não dá não, ó. Só depois. Então é isso aqui mesmo. Faz tomazinha aí, parceiro. Vamos gastando, vamos gastando. Vamos gastando, amizade. Ih, tá nervosaço, tá nervosaço. Tá nervosaço, mano. Nervosinho demais ele, mano. Nervosinho demais, velho. Ele é certo dele matar? A gente tá sem o Kiki, velho. Olha o Kiki que tava aqui dando energia pra... Ah, atendi, né. Caramba, mano. Quem diria, quem diria, quem diria, bro. O Kiki tava no lugar de quem? Do Milo? Acho que era o Milo mesmo. Acho que era o Milo, hein, velho. Ali tá morta, né. Olha ele, mano. Forçando, forçando amizade. Vamos tirar ela do cipózinho e garantir o abate. Garantir o abate. Garantir o abate. Chura com ele é legal, mano. Mas o resto do time aqui tem que estar uma mexida. Principalmente ali, né. Ali, bro. Será que ele quer mesmo usar o Ikidivino? Porque ele não escondeu o bicho até agora, mano. Pô, ô, 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 ô. Puxou. Vixe, Santa Paula. E aí, mascarão. Dois espíritos. Já tá machucando esse espírito, hein. Venha. Agora eu vou apanhar aqui e vai acabar soltando, né. Mas fazer o quê, mano? É do jogo, né. É do jogo, é do jogo. É do jogo. É do jogo. Tchau, Minus. Tá livre, hein. Tá livre, hein, o Fênix, hein. Tá livre, hein, parceiro. Cura, danado. Cura, danado. Cura ele. Cura ele. Cura, danado. Epa, tem isso, né. Ai. Tô vivão, tô vivão, tô vivão, tô vivão. Tô vivão, ele vai fazer de novo. Vai fazer de novo, gente. Vai fazer de novo. Ai, no final ele apanha mais também. Morreu. Vai, Sagão. A Datinho é o Lazy que vem do céu, né. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Você tá doido. Aí, eu não tenho 80, rank S. Ih, rapaz. A gente bota todo mundo pra chorar. Só chora, só chora. Opa. Acredito que nego tá criticando o cabelo. 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 Tão criticando mesmo, mano? Cabelo RGB? Não tem nada não, mano. Fala, teta. Bota no tanque ou bota aí que a gente quer matar? Matar o Milo enquanto mata o Doku? Mata o Milo enquanto mata o Máscara. Vamos ver isso aí. Vamos ver isso aí. Vem, Camilo. Passa pra nós. Suri. Suri. Aí acaba que sobra, né, pro baleia no final, mano. Quando a gente acerta. Como é que tá esse Milo aí? Calma aí. Tá me enganando ou não é não? Tá vermelhão lá. Vermelhão. Vermelhão, parceiro. Vermelhão. Suri. Entendi. E aí? Quer morrer pra quem? Fala, pra nós. Tá nervoso ele, né? Tá brabo. Vou acreditar no meu poder. Vai gastar ou vai deixar pro Máscara, mano? Gasta agora, pô. Máscara não vai usar agora, não. Vai ter duas pessoas mortas só. E o quê, mano? Psaico e o quê? Morreste. Mas dá pra nós. Tega, tega na manteiga. Tega, tega. Dois tá bom, né? Dois tá bom, né? Ih, se eu atacar de novo vai matar um monte, velho. Vai matar um monte. Vamos concentrar isso aqui, porque senão aquele Máscara é hippie, né? É hippie, parceiro. É hippie. Os outros não vão bater nele, né, mano? Xe boiro, xe boiro. Doizinho, 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 pô. Más de dois é complicado. Más de dois é brincadeira. Más de dois não se faz, não. Bora. Bora brincar. Glória, colocou baleia. Não, baleia é pra... É apelão demais, né? Vai lançar a brava. Tens a coragem. Mandou, mandou. Vai tudo nele, né? Na verdade, esse aqui que morreria, né? Batendo duas vezes. Crack. 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 Quem mais? Quem mais quer? Crack. Crack. Ele atacando, ele chama os bichinhos, né? Se ele chamar mais de dois, ele bate mais vezes? É, quando ele diz isso aqui. Tá silenciado mesmo. Tá escondido, Joe? Tô te vendo ou não, mano? Tô te vendo ou não. Por pouco, hein? Por pouco, hein, mano? Case, case. Case, case. É, amizade. Aqui não, aqui não. Aqui não. Sorte que na play anterior, a gente enfrentou um máscara, senão vai ficar desligadão de novo. Desde aqui no 3, cabelo RGB brabo. RBD? Não, aí tá errado. Aí, ó, tá parado, tá parado. Saideira. Mano, eu vou fazer uma loucura. Vou fazer uma loucura. Já estamos com cabelo de RGB mesmo, né? Vou montar um time aqui. Fortalece aí, amigão. Deixa aquele like bolado pra gente. Se inscreve também, caso você não seja inscrito. E faz tudo mais aí que você tem direito. Beleza? Tamo junto? Então valeu, hein? O time do cara até que dá pra gente fazer isso, que eu tô pensando, hein? Acho que eu preciso de uma mulher dessa aqui, hein? Ai, não achei a June. Ai, caramba. Vamos lá. Já vai dar problema demais pra gente, né? Ai. Ixi, amor. Ixi, amor. Acho que não precisa desse cara aqui não, hein? Ih, 33 de dano, mano. Será que agora sobra pra ele? Não sei, não sei, não sei. Agora ele já tem ali pra soltar um e dois também, mano. Acho que eu vou pegar com o Kano um ali, mano. Qual tá mais forte? 84K. 84K também. O amor. Ixi, mané. Ixi, mané. Ixi, mané. Ih, malandro. Ih, rapaz. Tá, o Kiki passou na frente dos dois, mano. Então se eu pegar aqui eu não jogo. Aqui segura até mais um turno, mas, né? Daí se eu não matar... Não, não, não que eu vá, né? Não que eu vá. Vamos lá, vamos lá. Tá andando, né? Tá andando? A gente continua, então. A gente continua, então, pô. Diminuiu um dano aí ainda, ó. Vai, Kiki. Temos mais um turno? Mais um, mais um. Temos mais um. Ih, o Shunzinho. Ferrou, ferrou. O Shunzinho vai fazer a boa. Sobrou, sobrou pra ele, sobrou pra ele. Não, Shun, você não vai acertar ninguém, não. Isso, garoto. 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 Peraí que o Kiki ainda tá mais lento ainda, mano. Ih, malandro, hein? Que pedrada. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Sabe o que eu passei pra ele agora? Acho que foi, mano. Fazer ele tomar mais dano aqui, ó. Que pedrada, velho. Ah, rapaz, a gente se diverte com pouco, né, mano? A gente se diverte com pouco, né, velho? A gente se diverte com pouco, mano. Cara, nível 1. Cara, esse aqui é a buildzinha que eu tava usando na torre, né? Torrezinha lá de diário, sei lá o quê. Mas claro que não era. Ah, velho, não dá, não dá. Enfim, a intenção não era nem fazer com o Kannon, os dois juntos, porque a minha aluna não tava configurada pra essa build. Se eu botasse ela aqui, ela ia ficar depois do Kiki. E acho que isso foi a melhor coisa, mano. E antes da partida, eu não consegui botar uma June. Eu nem sei onde eu colocaria ela. Tava no lugar do... É, ainda bem que eu não botei, mano. Ainda bem que eu não botei. A gente ia morrer muito, ia morrer muito. Mas, tipo, aqui, ó. Ela tá depois, né, né? Dá pra mandar um double Kiki pra acelerar as coisas. Mas não precisou, né, mano? Foi da forma que era pra tecido. Aqui, tava ali mesmo? Sacerdotiza? E é isso, mano. O triangulinho do Kannon deixa o cara lá dentro. E todo o dano cósmico que a galera toma vai pra aquele triângulo. Não todo, né? Não todo, não todo. Vamos lá, que não é todo também, não é todo também. Ah lá, 64%, porque tá no nível 1. É, vai pra aquele triângulo. E se o bicho morrer, né, que tá no triângulo, o que excedeu, né, que ele tomou o dano depois de morto, vai pros outros ainda. Olha o que aconteceu ali no final, mano, né? Que ele tava no triângulo, a galera já não tava com muita mais vida. O saguinho, o meu, tá no 3. Tá no 3. Eu upei esses dias. Não, tá bom tempo no 3. Eu queria botar no 5. Alguém me impediu aí, mano. Aí eu acabei upando o Doku. Enfim, mas ele tava bufado pelo Nat, que aumenta 19% mais 480 por uma rodada, não custa nada. O outro aqui custa, mas é por duas rodadas. Esse cara aqui, ó, 13% no final de um, né? E eu quero pegar mais pra upar isso aqui, ó. Ele passou 25. Meu Deus do céu, mano. Vamos invocar pra gente ver a gente que pega mais. Ele bateu e explodiu tudo, mano. Que isso, velho. Que isso. Vamos invocar, vamos invocar, mano. Eu vou cavar que eu pego mais desse cara, né? É, quando... Opa! Opa! Já temos um up. Já temos um up, mano. É ele. É ele.